E a gente volta a falar sobre a Covid-19. Aqui em Aracaju, mais 32 mil pessoas dos grupos prioritários já tomaram a vacina. Dona Ivone e seu Djalma estavam ansiosos pela vacina. Ela tem 84 anos, ele 83. Já poderiam ter recebido a vacina, mas a dúvida era se poderiam tomar as doses sem o cadastro. Aqui só apresentou o comprovante de residência e o documento de identidade. Muito bem. Trouxe também a carteirinha do SUS, né? Porque se precisar, a gente tem. Tem mais de ano que eu não vou para médico por medo de sair. É trancada dentro de um apartamento. E agora, fica mais tranquila com a vacina? Agora eu vou ficar. Na hora da vacinação, só emoção. Até a Cláudia, responsável pela aplicação das doses, se emocionou. Eu vacinei minha mãe, pra mim foi o meu maior prazer. Assim, e fico revoltada com as pessoas que estão recusando. Tem filhos que estão recusando a dar vacina aos pais porque é da Coronavac. Gente, cadê o amor a gente vendo tantos hospitais sem vaga? E a pessoa ainda querer escolher uma vacina que nem se pode comprar no particular. É revoltante. Desde janeiro, mais de 32 mil pessoas foram vacinadas em Aracaju, entre idosos e profissionais da área da saúde. O número representa 5,8% da população composta por mais de 100 mil habitantes. Para os idosos, nesta semana, houve um avanço na faixa etária. O grupo, 76 anos mais, começou a se vacinar. A procura maior é pelas unidades básicas de saúde. Na capital, 40 estão imunizando. Nesta, no bairro Suíça, o recorde foi quase 200 doses em um dia. Fora os acamados, que recebem a vacina em casa. A medida que a faixa etária vai sendo ampliada, a procura pela vacina está crescendo. Graças a Deus, não está tendo muita aglomeração. Eles entendem esse momento. E a medida que a gente vai ampliando, a gente vai vendo que a aceitação pela vacina está muito grande. Vocês também estão imunizando os idosos em casa, os acamados, né? Isso. A gente tem um projeto da prefeitura que a gente vacina em casa, que são os acamados, os restitos aos lares, né? Porque tem aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção. E aí a gente monta uma estratégia para que a gente vá até a casa desse idoso fazer a vacinação. Aqui no drive-thru do Parque Governador Augusto Franco, o número de doses distribuídas por dia varia. De 300 e até 600 doses em dias mais movimentados. Aqui tanto os profissionais da área da saúde como os idosos podem ser vacinados, se fizerem um cadastro virtual. Estou feliz, como todo mundo que está conseguindo chegar a tomar a vacina, né? A gente tem que se sentir muito feliz no momento desse, certo? Porque isso tem que acabar e a gente tem que fazer a nossa parte de colaboração. Com a chegada de 21 mil doses para o estado de Sergipe na última quarta-feira, a expectativa do município é aumentar o grupo dos vacinados ainda nesta semana. Com a chegada de 21 mil doses para o estado de Sergipe na última quarta-feira.